Leo Santana foi a governador Baladares em Minas Gerais para mais um show. Confira agora os melhores momentos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E hoje é dia Descendo na fronteira Descendo na fronteira O cara livre e pau O que é isso, cara? O que é isso, meninas? Quero ouvir Um, dois, três, três A santinha perdeu o juízo Tomou Quando bebe Sai beijando O mais importante da vida é Quem tá cheio de saúde pula Quem tá rico de saúde pula Com a garrafa de pisca santinha Com a garrafa de tequila santinha Você acabou a bebe na santinha Com a garrafa de pisca santinha Com a garrafa de tequila santinha Você acabou a bebe Vai, nego, vai, nego E abastece que ela desce E abastece o bumbum que ela desce A santinha perdeu o juízo Tomou Mas já ficou louca Quando bebe É meu perigo Sai beijando Que bocadinho A semana dessa mina foi puxada Me procura que eu tenho a solução Eu vou, eu vou acalmar teu coração Consequência de botadão Senta, aê, senta, aê Aê, 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 aê Senta, aê, senta, aê Cabeça aí, ó Eu disse, tá cansada dessa vida agitada Lá no trampo teve treta com o patrão A semana dessa mina foi puxada Me procura que eu tenho a solução Eu vou, eu vou acalmar teu coração Consequência de botadão Senta, aê, senta, aê Bora, aê, aê Senta, aê, aê, aê Senta, aê, aê, aê Olha que eu vou, eu vou acalmar teu coração Consequência de botadão Consequência de botadão É o Santana Vai ao banho 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 É o banho Música 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 Vai, 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 vai Que f*** Música Tá meio pronto esse aqui No três, no três Um, dois Um, dois, três Vai Só de boa Não, 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 não Não faz isso não Ela tá alta, ela tá alta Eu tô alto, véi Álcool puro Vai Tô só de cara Tô de boa Observando tudo Tô pôs na mão O grave tá batendo A mentalidade A mentalidade A mentalidade A balança Não tem maluca A da quebrada Então pega a vitrão Por mais que ela demora Mas respeita a mina Correpresar tua mente Não, não, não Resenha na favela É sempre jovem Tem mais liberdade Muita diversão Porque o grave tá batendo E a aberta balança O coro tá comendo E o pau tá dorando É mais uma do GG Ah, 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 que fuleira Faz barulho aí, Cavi Na moral Boa Só de cara Só de boa Posturado e calmo Observando tudo Com o meu corpo O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem maluca De quebrada E tô pegado E som Por mais que ela demora Mas respeita a mina Correpresar sua mente Que o não é não Resenha na favela É sempre suave Sem bebida Joga a mão em cima uma vez Porque o grave tá batendo Duas O coro tá comendo E o pau tá quebrando Para o chão ver 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 Que fuleira Faz barulho aí Faz barulho aí Eu sou de cara Boa, de boa Música de dedo e calmo Observando tudo Com o meu corpo na mão O carro tá batendo Tem rabeta balançando Tem maluca De verdade De quebrada Faz que ela remora Mas respeita a mina E o galerão Na favela É sempre descoado Joga a mão em cima uma vez Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O coro tá comendo E o pau tá quebrando Subir, representou Faz barulho, faz barulho Faz barulho Chega aí a galera, tá? Vem baixinho, vem com nós Um, dois, em você Baixinho Tô só de cara, só de boa Porque o grave tá batendo O que é isso? Obrigado! Muito obrigado, muito obrigado! Que delícia!